P1, chamando terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Harmonizações tectônicas em finalização. Primeiro movimento sendo concluído. Esferas harmonizadas autorizadas a exibições de segundos para preparação de salto. Atenção terranos, projetores especiais para o movimento ou kingons em reverberação, próximo, porcentagem. Plano cristalino permanece inalterado. Plano de paz sendo estabelecido sem demoras. Parcerias midi não se sustentam, sentinelas permanecem desmantelando. Ilha amiga assistida diretamente por falange sentinela. Desarticulações midi em andamento. Ilha floros do artista, convocação imediata próxima. Sustentação necessária de projetor mestre. Sincronização iniciada. 98% não regressivo. Iniciar sustentação. Projetor especial para força arcano em reverberação. 16% não regressivo. A linha romana. Sustentação de projetor para iluminação iniciada. 36% não regressivo. Iluminação de 111 Otis em andamento. 14% não regressivo. Glossário. O reino dos dragões de Otis. Galáticos interagem para iluminações. Temporariamente, fim da transmissão. Play de zoom ampliando o campo cristalino em ambiente terreno. O reino do ano. O reino dos dragões. O que é isso?